Olá, muito boa noite. Voltamos com o Frente a Frente, nosso último bloco, hoje com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Ministro, falávamos do bloco anterior do Sara, esse sistema, que é para evitar aí que empresas de fachada acabem ganhando uma licitação milionária do governo e depois o prejuízo lá na frente seja muito grande. Como é que vai ser, o senhor já conversou com alguém da transição, o senhor vai levar esse projeto para a equipe de transição para que ele seja mantido ou ele automaticamente ele já é mantido porque essa parte da administração não passa por mudanças aí, independentemente de quem assumir? Olha, a CGU é um órgão muito técnico, hoje a gente tem uma estrutura de governança muito bem consolidada, todas as nossas atividades elas estão vinculadas ao orçamento, nós temos planos específicos para cada área, então assim, é muito difícil você mudar qualquer coisa lá dentro, você pode mudar uma diretriz, alguma coisa, os projetos que já tem endamento, já tem recursos colocados, o que nós estamos fazendo com a transição, não tive contato com ninguém, eu estou inclusive, minhas noites têm sido um pouco mais longas por causa disso, eu recebi ontem, tinha já dado o modelo do relatório que nós vamos montar para a transição, já está em 400 páginas, que ele é dividido em entregas que nós fizemos desde 2016, 17 e todas as pendências, inclusive com as exigências que a própria lei traz, e você tem que dar informações para quem está entrando, das medidas que estão pendentes para os primeiros quatro meses do ano. E quais são as principais medidas pendentes que o senhor tem nos primeiros quatro meses? Está tudo andando, mas eu vou dar um exemplo aqui de um compromisso que nós assumimos, nós fazemos parte das três principais convenções contra a corrupção no mundo, da OEA, da OCDE e da ONU, e cada convenção dessa tem a COSP, que é a Conferência dos Estados Partes. Nós seremos aí os responsáveis por tocar a COSP da OEA, que nós marcamos para junho ou julho do ano que vem, já recebemos o orçamento, só para o pessoal vir dar perto de um milhão, um milhão e duzentos mil reais, e mais os recursos que nós vamos gastar aqui com aluguel diário, tradutor, essas coisas, que a gente está estimando dois a três milhões de reais, então isso eu já tenho que deixar preparado para o ministro saber do orçamento. O que ele pode fazer é ir à OEA e avisar, nós não vamos fazer mais o evento, mas nós já havíamos sumido esse compromisso, porque o Brasil estava coordenando essa área de combate à corrupção. Então, assim, todas essas medidas que são compromissos já assumidos e foram assumidos desde o ano passado e não foi já realizado por causa da Covid, a gente teve esse problema de Covid e foi desmarcado, isso aí tudo eu tenho que deixar sinalizado, porque existe um orçamento aprovado, acho que o ministro vai receber, um próximo ministro vai receber um orçamento muito melhor que o meu, eu entrei na CGU, meu orçamento era na casa de setenta milhões, vou passar um orçamento de cento e cinquenta e poucos milhões, mais do que o dobro, através de uma briga diária de aumento de incremento orçamentário. Então, assim, tudo isso vai estar detalhado com tudo que foi feito, todos os compromissos que a CGU assumiu e todos os projetos, que às vezes são projetos que duram mais de um ano e que têm recursos a ser aplicados em anos diferentes, está tudo detalhado no documento, eu estou terminando de revisar e isso será entregue. Pois é, interessante. E publicado na internet. A Controladoria Geral da União ganhou mais uma atividade que, diante desse debate sobre a transparência das eleições e urnas eletrônicas, o Tribunal de Contas da União, o Ministério da Defesa, que também divulgou hoje um relatório, o senhor também tem um relatório a ser divulgado. Tem, estamos finalizando também, fora as quatrocentas páginas, tem mais o material. Eu recebi o relatório ontem. Sim. Como é que foi o processo de fiscalização? O processo é bem amarrado. A resolução 23673 é uma resolução do TSE. O Fachin, não é? Foi o ministro Fachin que assinou. Ela amarra as entidades fiscalizadoras e amarra as etapas no seu artigo 6º, no artigo 5º. Então, são oito momentos de fiscalização. Esses momentos, eles vão desde a verificação do código fonte até a totalização dos votos, comparação dos boletins de urna com o resultado. Mas o senhor mandou profissionais para lá? Todos. Foram só técnicos. Quem faz o relatório, o ministro não faz relatório na CGU. Quem faz são os técnicos. Quando alguém acusa, ah, o relatório não sei o que, eu tenho que falar com os técnicos. Eu não assino nenhum relatório. O relatório vem, eu vou ler. O senhor nem leu ainda? Nem li ainda. Poxa vida. Já está nas suas mãos? Já está nas suas mãos? Já está. Recebi ontem à noite por e-mail. E quando que o senhor divulga? Olha, é o tempo de revisar ali, verificar os pontos, verificar se tem alguma irregularidade e também tem que submeter os auditores para verificar se qualquer mudança eles estão Mas ninguém ligou para o senhor, ministro, encontrei algo aqui problemático nas eleições? A nossa verificação e a própria resolução leva a isso, é uma verificação que verifica mais a conformidade do cumprimento das normas previstas na resolução com o que está acontecendo. Então, provavelmente, como é uma auditoria, você identifica pontos de fragilidade que, com certeza, vão colaborar para um aprimoramento do sistema de votação eletrônica. Agora, ministro, esses relatórios que vêm agora para auditar as urnas e também o processo de votação, o TSE já anunciou o resultado. A gente já tem aí um presidente eleito trabalhando. O senhor acha que pode mudar alguma coisa com essas manifestações também que estão ocorrendo aí pelo país afora? O que pode modificar qualquer resultado eleitoral é a comprovação de fraude no processo eleitoral. Que seja grande o suficiente para comprometer o resultado. E que também envolva, eu acho, aqueles envolvidos na eleição. Se você tem uma fraude isolada que não envolve nenhum dos candidatos, você também não pode... Caso tenha uma fraude que não envolva ninguém, ela foi tão grande, não foi culpa de ninguém, foi um terceiro, e ela foi tão grande a ponto de mudar o resultado, isso vai ser verificado. Se você pega três casos de fraude e não consegue comprovar que isso foi generalizado, imagino que não há como, como se não, nenhuma eleição, nenhuma atividade. Porque nós já tivemos, no passado, o candidato Aécio Neves criticou o resultado da eleição contra a presidente Dilma Rousseff, a presidente ganhou e ele disse que não, que a eleição tinha sido fraudada. Depois ele se arrependeu de ter pedido, ah, olha, eu me equivoquei e tal, as urnas são seguras. Como é que fica o país nessa divisão e com essa, sempre levantando essa suspeita, enfim, isso não é ruim até para a nossa democracia, ficar nessa nuvem aí, meio escura, que ninguém sabe direito? Quem trabalha no Poder Executivo vive isso 24 horas por dia. Você aplica um recurso num sistema, todo mundo fala, teve roubo, teve não sei o que, você vive nessa pressão 24 horas por dia, por que que outras pessoas também não podem viver nessa pressão? Nós vivemos, concorda? Eu vou lá e implemento uma coisa, a pessoa fala, tá ruim, isso não verifica nada, o ministério vai lá, paga o auxílio, aí pagou para o morto porque rodaram a base errada, porque o morto atrasou um dia, aí o pessoal, é um absurdo, não sei o que. Isso, quem trabalha com política pública tem que estar pronto a sofrer críticas. Nada é incontestável, né? Nada é incontestável. Eu acho que a gente criminalizar quem contesta é um absurdo. Não, também não dá. O que nós temos que colocar aqui é o seguinte, contestar é um direito de cada um, tá? Agora, o que eu não posso é, sem nenhuma prova, tentar, através de violência, de grave ameaça, modificar o resultado das coisas. Então é isso que está acontecendo, acho que as dúvidas vão ter sempre, acho que elas são legítimas e essas dúvidas têm que ser estudadas, incorporadas e aprimoradas no processo. Então, os relatórios que nós vamos fazer tem esse, olha, nós vemos uma fragilidade aqui, um ponto positivo aqui, um ponto aqui, e a gente vai lá e aprimora o processo como toda auditoria trabalha com isso. O que provocou uma certa surpresa é que, geralmente, o presidente da República, o governo é poder, né? Então, ele é que é a parte forte. E foi apresentada essa denúncia de regularidade na eleição, nas urnas, de uma maneira assim, como se fosse a parte frágil ou presidente em busca da reeleição. Quer dizer, eu acho muito difícil que tenha acontecido irregularidades nas eleições. Até hoje não tem nada que demonstra. Até hoje não temos nada que demonstra. E eu tenho certeza que os órgãos competentes, caso surjam denúncias sobre o caso, vão investigar. Vão investigar. Agora, como é que pode ser a parte frágil? Eu não sou órgão competente para investigar denúncias sobre eleição. Eu sou somente um órgão que ganhei a competência de fiscalizar, conforme a resolução 23673, as eleições dentro do previsto na resolução. A CGU é um órgão de combate à corrupção, de controle interno, de auditoria, do Poder Executivo Federal, e eu não tenho poder de auditar e de fazer coisas em outros poderes. Então, assim, qualquer denúncia vai ser feita lá. TSE, Polícia Federal. Então, assim, eu não entro nessa seara. O meu trabalho é verificar o que está previsto na resolução, os pontos que nós temos que verificar e verificar se eles foram cumpridos de forma enorme. Agora, esse relatório, ele trata só da área federal ou pega também as eleições estaduais, porque tem gente dizendo assim, ah, pode ter havido fraude, mas a mesma urna que deu problema... Não, não, os pontos que nós verificamos, nós verificamos o primeiro turno, todos os casos... Todos da eleição, só da presidencial, não se ateve a eleições estaduais. Quando a gente vai lá fiscalizar, para pegar aqui um... O programa é o mesmo, o código fonte é o mesmo. Quando eu vou verificar, é o código fonte que vai tratar o presidente, o outro. No caso, agora não teve vereador, mas o deputado, o senador, o governador. O governador, o governador. Ponto. Depois eu vou verificar, por exemplo, o projeto piloto com biometria. O projeto piloto com biometria, o que eu verifico normalmente é simular a eleição e comparar uns votos prontos que a gente faz com alguém digitando e filmando e verificando se o resultado vai sair igual. Quando a gente verifica, no primeiro turno a gente verificou de todo mundo, governador, tudo. E agora, Brasília, por exemplo, que só teve o presidente, a gente olhou só o presidente. Então, assim, a gente está olhando o sistema, eu não estou olhando uma coisa federal ou estadual. A fiscalização é o sistema, inclusive é sobre o sistema de votação eletrônico. É engraçado. O senhor falou em um determinado momento aqui sobre aprender com a opção e fechar portas, no sentido de que é assim mesmo, a tecnologia anda. Hoje já existem novas maneiras de roubar, porque um prefeito, por exemplo, se ele roubar, será descoberto. Espero que sim. As técnicas melhoraram muito. Melhoraram demais. Mas existem ainda maneiras, por exemplo, levar o investimento de uma cidade para determinado local físico, para uma fazenda de alguém. Isto é irregularidade, isso é corrupção. Também, claro. Se você... Isso é uma nova técnica. É, você pode aplicar aquele recurso em outro local e... Fazer estradas, energia elétrica. Ou fazer estradas que, na verdade, atendem um interesse único e não o interesse da sociedade como um todo. Isso configura irregularidade. Configura, configura irregularidade. E durante esse processo, o senhor vê caminhos novos para fechar cada vez mais? Sim, cada dia mais. A gente hoje já está começando a trabalhar com imagem de satélite para poder acompanhar a obra de distância. Então, assim, acho que a tecnologia vai trazendo novos... E eles vão descobrindo... E aí a inovação vem junto, né? E a gente vai melhorando. Eu estou fazendo essas perguntas porque na Câmara dos Deputados existem muitos ex-prefeitos. Sim. E os deputados falam, ave maria de assumir executivo hoje. Porque existem, sim, existem condenações por erro formal. Não é roubo, mas porque errou, né? E acaba condenado. Existe muito isso mesmo? Acho que a gente está diminuindo hoje esse tipo de sanção. Mas é que ninguém consegue sair de prefeitura com menos de 30, 40 processos. Mas tivemos uma mudança recente na lei de probidade administrativa. Tem que ter dolo, né? É, que agora tem que ter o dolo. Aí você tira, porque antigamente você enquadrava muito isso naquela parte dos princípios da administração pública. Certo. Não atendeu ao princípio da moralidade, não atendeu ao princípio não sei o quê e caracterizava como improbidade. Agora você tem que mostrar o dolo, né? Já muda. Já mudou, né? A lei tem improbidade. Então, muda um pouco. Eu acho que a gente tem que chegar no meio do caminho que a gente não transforme a ocupação de um cargo público quase numa certeza de que você vai sair de lá com mil processos nas costas. Eu acho que a nova Lindby, que também foi uma... Lembro-se o propositor, o relator foi o ministro Anastasia, que também foi uma mudança grande na administração pública, onde começa a trazer para análise das ações, sejam elas administrativas, de controle, judiciais, quais são as consequências daquela decisão. Porque, muitas das vezes, você está com a lei escrita uma coisa, mas se você fizer exatamente o que está escrito na lei, o resultado vai ser pior. Claro. Então, muitas das vezes, o gestor tem que ter uma capacidade de poder motivar o ato e mostrar que a medida que ele está tomando é melhor para o atendimento do interesse público. Então, acho que a gente está evoluindo nesse caminho, os órgãos de controle estão mais atentos a isso. Eu acho que a gente vai equilibrando essa balança e tornando... Realmente, é sanções aplicáveis a quem merece e não a quem corre um risco normal, que é o risco de quem administra recursos públicos. Tenho certeza que, na nossa casa, a gente desperdiça dinheiro algumas vezes, sem querer. É verdade. E falar que você vai pegar uma quantidade de dinheiro público que se tem e que você não vai errar a momento nenhum e qualquer coisa que você errar vão querer descontar o seu salário, é uma coisa que eu acho que é um pouco desproporcional para o nível de atendimento. Tinha muita insegurança ao funcionalismo. Você afasta os bons gestores e as pessoas do bem que querem trabalhar na administração pública. Eu vou falar em bons gestores. O senhor está na CGU desde o governo do presidente Michel Temer, que o senhor é ministro. Ficou agora esses quatro anos do governo do presidente Jair Bolsonaro. Quais são os seus projetos? Se o senhor for convidado, o senhor permanece? O senhor tem aí outros projetos a partir de 2023? O convidado permanece, ele é ótimo. Ué, mas a gente não se sabe. Há uma tentativa de bater o governo de coalizão, né? Tem aí uma vontade do presidente. Eu acho que o meu perfil é um pouco diferente, todo mundo sabe disso. E já acho também que eu tenho que ser trocado. Já são seis anos, a instituição tem que ter novos ares. Espero que escolha um nome técnico, capaz de conduzir a equipe. Meus planos agora, eu não tive tempo para parar para pensar ainda, porque a gente está pensando em transição, fechamento de... Nossa, imagina daqui a uns 15 dias, eu vou ter tempo de começar a pensar, mas o meu plano agora é parar um pouco, estudar. Como é que está a transição lá? A transição lá, o senhor já está com o grupo? Eu já comecei a montar essa transição praticamente um, dois dias depois do resultado da eleição, já comecei a montar os documentos, um tanto que eu estou com 400 páginas para ler, com todas as áreas, já botaram todos os pontos que eu tinha pedido dentro do detalhamento que eu havia pedido, que atende tanto a lei, que é a 10.619, quanto o decreto 7721, que é o decreto que regulamenta a transição. Vou deixar essa documentação pronta e essa documentação aqui vai ser entregue. E aí, eu acho que está tão detalhado que se a equipe lá tiver mais alguma dúvida, nós temos já um ponto focal determinado. Você está otimista com esse novo governo? Não, eu estava otimista com o governo do presidente Bolsonaro. Não está otimista? Não, eu acho que já inicia com uma dificuldade muito grande e os acenos que nós temos... Qual é essa dificuldade? Uma dificuldade orçamentária, que já era normal. Nós tínhamos um... Está começando, não é? Tínhamos um governo que tinha um perfil de corte de gastos, de otimização da máquina pública, que é diferente do novo governo. Eu acho que ele vai enfrentar sérios problemas para conseguir equacionar esse problema fiscal, orçamentário, porque um erro cometido, ele tem impacto na economia. E aí nós vamos começar a ver qual vai ser o resultado. Desejo boa sorte, porque eu sou brasileiro e... Isso. Mas vejo com preocupação as medidas já... algumas medidas já anunciadas. É, tem que apostar mesmo, né? O resultado da eleição está aí, a transição é em curso e é assim mesmo. Ministro Wagner Rosário, ministro, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Frente a Frente, o Sr. Estef, sempre aqui que a gente chamou e trazendo os dados da administração pública, até alguns dados sensíveis, né? Eu agradeço muito, inclusive, a convivência que nós tivemos aí durante esses quatro anos. Obrigado, Zé. Acertado que é um prazer. Gosto muito de você e da Denise e é sempre um prazer para mim estar aqui com amigos. Muito bem. E nessa mesa redonda, nessa conversa boa aqui, aberta, a minha parceira de sempre, Denise e eu, tem boa. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ministro. Boa sorte para o senhor a partir agora, nessa reta final e também a partir de 2023, que o senhor siga aí nessa carreira brilhante. O senhor é um gestor de mão cheia e que nos ajudou muito a entender melhor o processo de gestão pública, né? Como é que se combate a corrupção. E olha, fica o convite para o senhor voltar, porque certamente vamos precisar ouvir muito o senhor aqui, porque o senhor é uma referência nessa área de gestão pública. Muito obrigada. Obrigado, Denise. E a você, boa noite, você que nos assistiu. Até a próxima. Pois é, olha, uma conversa boa aqui. Nós estamos num momento muito sensível, né? Um momento da definição do novo governo. Posse dia 1º de janeiro de deputados e senadores em fevereiro, ou seja, há uma convivência ali entre os dois. E é assim mesmo. A vida segue em frente e é bom que tenha uma alternância de governo também. Daqui a 2026, pode ser que Jair Bolsonaro esteja de novo aí nas urnas eletrônicas disputando o voto do brasileiro. Quero agradecer muito, muito boa noite. Boa noite a todos. E siga aqui na Rede Vida, porque temos agora o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. Obrigado. Jornal da Vida